Pessoal, é com enorme prazer que estou hoje aqui em ginásio do meu amigo Romulo que me abriu a porta para eu vir fazer o meu treino, o último treino de depilação rumo à Power Expo e que espero que seja um treino rumo ao sucesso e que consiga conquistar o perfeito. Muito obrigado Romulo que me abriste a porta. Obrigado Romulo. Meus amigos, vamos todos torcer com o mar e já sabe que este é o ginásio dos campeões e aparece. Pessoal, como já foi dito, estou aqui no Fox Rim para fazer o último treino de depilação para a Power Expo. Neste caso não vou fazer isso de super, vou fazer apenas o rumo. Vamos iniciar já aqui um circuito de costas, um de peito, um de ombros, um de tríceps e um de bíceps. Um circuito que é feito 4 a 5 vezes e é este que tem depilação. Vamos a isso. fong para baixo. Obrigado. 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 Pessoal, é este o treino de coração. É uma série gigante, estilo Windows 7. Pessoal, um exercício de cadáver muscular. Neste caso, só do tronco. Defecções à volta das 15, sem atingir a falha. De forma apenas a explotar o hipogénico muscular. Para acontecer que, caso de carboidratos, ela funcionar melhor. Obrigado. O monstro.